Beba isso antes de dormir e queima a gordura da barriga instantaneamente. Olá pessoal, tudo bem? A gordura da barriga de fato pode ser realmente irritante, principalmente se juntarmos com o fato de que a queima de gordura nesta região geralmente só pode ser feita com grande quantidade de exercícios, para o qual nós precisamos ter tempo livre. Porém, hoje em dia nós quase não temos muito tempo de sobra. Se levarmos em conta nosso estilo de vida corrido. Esta bebida é muito boa para desintoxicação, pois reduz o excesso de resíduos e toxinas do seu corpo, permitindo a absorção dos nutrientes do alimento consumido. Previne compostos cancerígenos e tóxicos, que podem resultar em graves problemas de saúde. Esta bebida pode ajudar a reduzir o peso corporal, acelerar o metabolismo e eliminar as toxinas do seu corpo. Ingredientes Suco de meio limão Um pepino Uma colher de chá de gengibre ralado Um ramo de salsa pequeno Um talo de aipo Um terço de copo de água Como preparar Coloque todos os ingredientes em um liquidificador e bata bem Beba todas as noites antes de dormir Gostou? Clique em gostei abaixo do vídeo Assine o nosso canal para ficar mais informado sobre os próximos vídeos, ok? Até a próxima! Tchau, tchau!